É o item de número 8, que trata de recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, CERON, em face do alto de infração número 24 de 2017, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. O diretor relatou Tiago de Barra Correia e, para este item, há um pedido de sustentação oral. A CERON é concessionária do Serviço Público da Distribuição de Energia Elétrica, signatária de contrato de concessão número 5 de 2001. A SFF da ANEL realizou fiscalização com o objetivo de verificar a adimplência das obrigações intrasetoriais e constatou que, em 25 de fevereiro de 2015, a CERON encontrava-se na adimplência em relação aos pagamentos de suas obrigações junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, decorrente da aquisição de energia no mercado de curto prazo, relativo ao mês de novembro de 2014, no valor de R$ 182 milhões. Diante do registro da inadimplência do agente, a SFF emitiu o termo de notificação número 14, tendo sido notificado em 11 de março, a CERON se manifestou tempestivamente em 25 de março de 2015. O valor inadimplido estava sendo controvertido no processo 48.500.0063.0 de 2015, dígito 6, também de minha relatoria, que tratou da proposta de extinção de débitos da CERON no âmbito do mercado de curto prazo, utilizando-se de crédito dessa distribuidora junto à conta de desenvolvimento energético, a CDE. Assim, em sua manifestação, a CERON solicitou sobre o estamento da presente ação fiscalizatória até que a diretoria da ANEL deliberasse sobre a matéria. Esse pleito foi apressado pela diretoria da ANEL na 16ª reunião pública ordinária, de 12 de maio de 2015, resultando na decisão exarada pelo despacho 1467, na mesma data, que decidiu autorizar a Eletrobras a repassar os recursos devidos a CERON diretamente aos seus credores, Termo Norte Energia, Guasco do Brasil, no exato momento correspondente aos valores inadimplidos na CC. Por meio da carta 1290, de 22 de junho de 2015, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica informou a quitação dos débitos da CERON no âmbito da Câmara, se deu nos dias 9 e 10 de junho de 2015. Após analisar a manifestação da CERON e concluir que restava comprovada a não conformidade, a SFF emitiu o auto de inflação número 24, com aplicação a primária de multa no valor de R$ 9.122.223,36, tendo sido notificada via aviso de recebimento, a CERON apresentou o recurso no dia 29 do mesmo mês, em clara tempestividade. Em juízo de reconsideração, datado de 9 de janeiro de 2018, a SFF decidiu manter a decisão e encaminhou o recurso à diretoria para a decisão final. Em 15 de janeiro de 2018, o processo foi ministribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Marcelo Chimenez, representante da CERON. Não irei me estender muito, serei bastante objetivo, sem detalhar ou reiterar argumentos que já estão constantes do recurso no processo. Nesse momento, a CERON, gostaria somente de ressaltar que esse processo, ele guarda pertinência com o processo 48.500.000.630, de 2015, que trata da impugnação em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia sobre o desligamento da CERON. Esse processo ficou demonstrado que é necessário, a CERON demonstrou que é necessária uma nova modulação do contrato da Termonorte 2, sendo avaliada as diversas questões, inclusive sobre a forma de reconhecimento de tratamento da Câmara sobre o contrato, onde ela o reconhece como um contrato quantitativo, enquanto ele foi firmado inicialmente no sistema isolado, como um contrato por disponibilidade, passando depois para o sistema interligado. Então, essa matéria, esse processo, inclusive, ele está sobrestatado, foi solicitado pedido de vista pelo diretor André Pepitoni, e, em consequência, a gente entende que essa nova modulação do contrato, que está sendo demonstrada necessidade, pode trazer efeitos também para essa matéria pautada para essa reunião. Então, dessa forma, considerando que a matéria, o processo anterior está sobrestatado, entendemos que também essa matéria precisa ser colocada em suspenso, aguardar uma decisão, uma análise de uma forma mais ampla, conjunto com toda essa questão da nova modulação do contrato da Termonorte 2. Seria isso. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se aqui da apreciação do recurso administrativo interposto pela Serão contra a decisão da SFF, que lhe aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência setorial, notadamente na liquidação de sua posição no mercado de curto prazo, verificada em 25 de fevereiro de 2015. A exposição financeira da Serão decorre do fato de manter contrato de compra e venda de energia com a Termonorte 2, respondendo pelos resultados dessa contratação no MCP, conforme o despacho 2180, de 9 de julho de 2013. Por ser tratado de um contrato registrado na modalidade por quantidade na CCE, e o CVO da usina ser elevado da ordem de R$ 789,00 por megawatt hora, geralmente ela não é despachada por ordem de mérito, e todo o compromisso de venda é liquidado no MCP, adepto para a Serão, tirando a exposição financeira, a qual a concessionária tem sistematicamente inadimplido. A penalidade aplicada funda-se na obrigação das concessionárias, permissionárias e autorizadas do Serviço Público de Energia Elétrica a realizar integramente o pagamento de todos os encargos setoriais e de eventual inadimplência autoriza a aplicação de penalidades administrativas à luz da Resolução nº 63. A responsabilidade de ter todas as obrigações ocupadas com os encargos e as obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração do serviço público e distribuição de energia elétrica é expressamente previsto no contrato de concessão assinado pela Serão. Não bastasse a previsão contratual, a convenção de comercialização da qual a Serão é signatária, estabelece que os agentes da CCE estabelece que os agentes da CCE deverão cumprir adequadamente as disposições da própria Convenção de Regras e das Regras de Comercialização. Assim, ainda a Convenção estabelece que as penalidades vinculadas ao não cumprimento das obrigações relativas à liquidação financeira serão estabelecidas em regulação da ANEL e que, sem prejuízo das penalidades aplicadas, serão aplicadas em cargos moratórios sobre os montantes inadimplidos específicos. Assim, na adiprimento da distribuidora com suas obrigações no mercado de curto prazo, seja a aplicação do artigo 6º da Resolução 63 de 2004, que estabelece que constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa quando a gente, entre outros, deixe de efetuar o pagamento ou recolhimento, conforme o caso, na data do respectivo vencimento de qualquer das obrigações relativas à compra de energia elétrica mediante os contratos regulados. A Serão alega em suas razões recursais, fundamentalmente, que o não pagamento de valores referentes à liquidação da MCP não configura como encargo setorial, bem como não estar descrito no texto do inciso 18, artigo 6º da Resolução 63. Que a aplicação de multa deveria ter como base apenas a receita referente à parcela B, que não foi observada o artigo 14 da Resolução 63 ao utilizar como base de cálculo para fixação de penalidades as competências de outubro de 16 até setembro de 17, ou em vez de dezembro de 16 e novembro de 17, já que o AI foi lavrado em dezembro de 17. Em face de tudo exposto, a Serão recarque a SFF em ruído de reconsideração determina o cancelamento e conversão da penalidade de multa em advertência ou a redução da penalidade aplicada em valor excessivo. Quanto ao primeiro hito, cabe destacar que o inciso 19 do artigo 2 da Resolução Normativa, anel 538, tipifica a inadimplência de energia elétrica adquirida no MCP como obrigação intracetorial. Da mesma forma, mesmo que a referida inadimplência não esteja expressamente informada no inciso 18 do artigo 6 da Resolução 63, essa inadimplência se enquadra quadramento na obrigação recorrente de efetuar o pagamento das obrigações relativas à compra de energia elétrica mediante contratos regulados, haja vista que a exposição no MCP decorre de contabilização de contratos regulados registrados na CCE. Melhor sorte não aceita a recorrente em seu segundo argumento, uma vez que na aplicação de penalidade utilizou-se como valor de faturamento as receitas oriundas de venda de energia elétrica e prestação de serviços deduzidos, o CMS e o ISS, em estrito observância ao parágrafo 1º, artigo 14 da Resolução 63. O balancete mensal padronizado, o PMP, referente ao mês de outubro 17, foi enviado pela Serão em 8 de dezembro de 17, e considerando que o AI 24 foi lavrado em 7 de dezembro, um dia antes, esteve como base de cálculo para fixação das penalidades nos últimos 12 meses disponíveis, ou seja, de outubro de 16 a setembro de 17, razão pela qual também não deve prosperar o terceiro argumento. Por fim, reputa a impossibilidade jurídica do pedido de conversão nas penalidades pecuniárias em advertência, uma vez não estarem presentes os requisitos indispensáveis e cumulativos, de inexistência de atuação por idêntica inflação nos últimos 4 anos, e que as consequências da infração sejam consideradas como de pequeno potencial ofensivo. Ao tempo em que não existe no banco de dados essa agência prática idêntica à infração cometida pela Serão nos últimos 4 anos, há que se ressaltar o alto potencial ofensivo da infração praticada, na medida em que onera demasiada e desnecessariamente os supidores de energia elétrica do SIM, fora o tamanho da inadimplência, 189 milhões. Assim, a irregularidade praticada pela Serão não pode ser compreendida enquanto infração de pequeno potencial ofensivo, o que obte a qualquer possibilidade, conversando a penalidade de multa em advertência. Portanto, até aqui exposto, resta confirmada a não conformidade identificada pelo descumprimento da cláusula 5ª, inciso 7º, do contrato de concessão nº 5, tipificada a infração prevista no inciso 18, artigo 6º da resolução 63. Tendo em vista que o ilícito administrativo cometido pela gente está capturado no grupo 3, a infratura se sujeita à aplicação de multa no percentual de até 1% sobre o valor do faturamento. Entretanto, nesse caso, como em diversos casos de inadimplência de encargos setoriais, este colegiado tem reiteradamente decidido fixar a penalidade, então somente 15%, sobre o montante dos débitos inadimplidos e devidamente cadastrados nos sistemas de inadimplência da ANEL. Aplicado ao caso concreto, esse percentual pode ser, assim, didaticamente desmembrado à luz do artigo 15 da resolução normativa, toda abrangência a gente não considera, a gravidade coloca como 5, dando resultante ao serviço do usuário 0, vantagem oferida por infratura 5, existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos 4 anos também de 5. A direta aplicação desse percentual conduziria a uma penalidade de multa de R$ 27 milhões. Entretanto, esse valor ultrapassa o limite regulatório de 1% da receita operacional líquida. Está fiscalizada nos últimos 12 meses anteriores, ela avalia toda o presente alto de inflação, o que atinge o valor de R$ 12.161.000. Entretanto, tendo que o descompasso entre os repasses de recursos da União para a CDE e dessa para as empresas ocorridos no final de 2014 e no primeiro semestre de 2015, pode ser contribuído para o inadimplemento da Serom. E, a título de informação, os atrasos de repasse da CDE alcançaram o montante de R$ 3,3 bilhões em junho de 2014. Claro, que não é agregado, não só para a Serom. Assim sendo, diante da circunstância atenuante, a atuada deve ser beneficiada com a redução da penalidade aplicada à respectiva não conformidade. De acordo com a sua relatoria, a proposta seria de um atenuante de 50%. Então, a multa seria convertida para o valor de R$ 6.081.000. Então, diante do expulso, considerando que com os processos 48.500.000.08.89.2015, eixo 13, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Serom em face do alto de inflação número 24, de 2017, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da não conformidade registrada de ação fiscalizadora para o numérito negar o provimento no sentido... Não, na verdade, aqui, não. É, dá-lhe parcial o provimento. Para o numérito dá-lhe parcial o provimento no sentido de reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 6.081.472,24. Em discussão? Dr. Tiago, esse processo trata de uma fiscalização com o objetivo de verificar o tamanho da inadimplência da Serom e, diante disso, estabelecer uma penalidade, certo? Agora, esse tamanho da inadimplência, até que pode se afetar a dosimetria, ele está diretamente ligado àquele processo que carece de julgamento referente à proposta de decisão de débito das centrais elétricas da Serom. O que foi dito aqui na manifestação pelo representante da empresa, certo? Então, assim, há um vaso comunicante aqui entre as duas análises. Bem, eu não tenho certeza se é com aquele processo. Aquele processo que foi retirado de pauta por pedido de vista, ele diz respeito à utilização da possibilidade de repasse automático de outra parcela da CDE para quitar novamente uma dívida na CCE. O processo que trata da... a decisão que trata sobre como é que representa esse contrato, ela está ainda em minha relatoria. O processo, hoje, ele se encontra na SRG para a instrução. Mas, de uma maneira bem objetiva, a ANEL se debruçou sobre a forma como deve ser representada no despacho lá de 2013. A gente já analisou esses conceitos. Esse contrato, ele não é exatamente quantidade nem disponibilidade. Veja que, embora ele seja de quantidade, quem representa o agente lá na CCS, a Serom, o que faz com que ele seja praticamente um contrato por disponibilidade, que é o que a gente sustenta que deveria ser. Então, se fosse por disponibilidade como único contratante a Serom, o efeito de exposição seria exatamente o mesmo. E a gente tem um repasse associado à CDE, que é exatamente para a cobertura dessa exposição. Era essa parcela do repasse que a gente gostaria de retirar, que está no seu pedido de vista. Como mencionado na nossa reunião prévia, eu imagino que talvez haja alguma correlação, mas essa correlação não é tão evidente. Então, se fosse o caso para tentar conciliar as informações, eu acho que seria melhor ser feito debaixo do seu mesmo pedido de vista. Mas me parece que não é tão evidente assim. Aqui se trata de algo bem líquido e certo. trata de um processo já apurado lá em 2015 que ficava, de certa maneira, estava pendente de decisão e por um tempo desproporcional. Então, tem que ter uma decisão, inclusive, para evitar a ocorrência de prescrição por intercorrência. Está na iminência de prescrição intercorrência. Ela é de 2015, tem que tomar decisões. O último ato. O último ato é de 2015. Então, assim, mas também não está tão na iminência, mas é um processo que precisa ser célebre. Não dá para ficar também parado. E eu não acho que tem tanta relação. Agora, independente dessa questão, eu fiquei em dúvida aqui em relação à sua proposta de redução da multa. Você está propondo uma redução de 50%? 50% da multa que seria obtida pela dosimetria, que daria 12 milhões. Aí ela cai para 6. A própria área técnica já tinha aplicado um redutor e, por isso, a multa original do ato é 9. Então, a gente está aumentando o redutor. 100% em relação à dosimetria, vamos dizer assim, original. Isso. Por isso que ele está reduzindo para 6 e não para... A gente está mudando o redutor de 25 para 50, em outras palavras. O AIA é de 2015, é? O alto de inflação e a multa é de 2015. E em votação? Bom, eu vou votar para sobrestar a análise desse processo até que se promova a decisão do processo 48.500.000.630.2015.64. Você não prefere pedir vista, então? Não. Bem, nesse sentido, talvez tenha o mesmo efeito a retirada do processo de pauta. Ele tem efeito de retirada de pauta, mas, em havendo o próximo diretor, aí é colocado em votação de novo. Vamos fazer um esforço conjunto, Tiago, para a gente sanar essa questão, me dedicar agora às próximas semanas no outro processo. Aí eu acho que a gente se comunica. Talvez fosse o melhor arranjo. É claro que você fica atento a essa... É, prescrição. É, essa preocupação. É evidente que essa não pode ocorrer, porque aí é uma responsabilização. A gente se dedica às próximas duas semanas, e traz já o conjunto bem conformatado. É porque... Bem, claro, cada um vota da forma que achar mais apropriado. Porque aqui, não tendo recolhido a maioria, não será deliberado hoje de qualquer forma. Tendo... Se você retirar o processo de pauta, você pode trazer a qualquer momento. Porque, sobrestando, aí depende da entrada de outro diretor. O que você acha? Tira de pauta? Acho que fica bem. Então, retirado o processo de pauta. Próximo e último item.